O elenco desse filme, assim como no meu filme anterior, foi assim como o roteiro também, participativo no sentido de todos nós botarmos os nomes nas mesas. A gente sempre fazia leituras, e nessas leituras a gente ouvia muita gente. A gente foi, a partir das leituras, apontando alguns nomes que a gente achava mais fortes para formar esse time. Então nós fizemos um grupo de cinco, a gente se fechou em torno de uma proposta, que a gente falou assim, bicho, nós vamos arrebentar nesse filme. Não pega bem pedir uma mulher casada em namoro, não rola. Ou seja, tá tudo certo, tudo combinado, amanhã meio dia ela passa lá em casa. Quem procurou foi o Bruno Mazeu, o próprio. Eles lembravam da peça, tinham visto a peça nos anos, final dos anos 90. O Bruno e o Emílio tiveram a ideia de transformar essa peça num filme, aí eles já se incluíram, né? Faltava apenas um outro elemento. Bora, por novo! Porra, garoto! Quando a gente pensou no Marquinhos, a gente trouxe um elemento que era uma coisa que era fundamental, era a química verdadeira desses três amigos. Quando eu fui ver a primeira leitura que eu participei, que eu vi assim, e que eu vi o Marcos Palmeira defendendo o Honório pela primeira vez, eu cheguei e falei, putz, isso é isso, cara! Eu sou casado. Cavalo amarrado também basta. Só que eu não sou cavalo. Apesar do tamanho do meu palco, você deve ter notado. Quisera todo produtor poder ter um trio como esse trabalhando junto. A Leila e o Honório, que é esse casal que já tem três filhas, que estão um tempão juntos, prova que existe amor no casamento, que existe uma vontade de estar junto. Saúde! Dira Paz, por exemplo, ela sempre foi o nome pensado para a Vivi e a Leila. A gente nunca pensou numa segunda possibilidade. E a gente tinha que montar um quebra-cabeça aí, para que as meninas tivessem, fossem diferentes umas das outras. E, claro, boas atrizes. Prazer. Sou a Gabi do 502. Quando a gente convidou a Laura Neiva para fazer uma das famosas leituras, a gente não acreditava que a gente tinha conseguido arranjar a adolescente que a gente sonhou. Prazer. Então, boa noite. Boa noite. A minha personagem é apaixonada pelo personagem do Mazeu, que é o Fernando. E ela fica tentando de tudo para eles conseguirem ficar juntos, né? Então tá, então. Pera, vem conhecer meu apê. E seus pais, ele? Não tem ninguém aqui. Não é ótimo, porque... Mamãe chegou! Mamãe não toca a campainha. Se ele virar pra cá, vai ser engraçado. Eu acho que ele tem consciência disso. Eu não sei se os atores se encaixaram nos personagens ou se os personagens se encaixaram nos atores. Porque quando você vê um ator já defendendo um personagem com uma pegada, você constrói pra aquele cara. Dá pra pegar as meninas aqui no bar? Lógico. Eu? Antes de ontem mesmo, ele deu uma ruiva. Pô, é isso? Papai. Um negão e uma ruiva. Que lindo. Ele chegou e falou, deixa comigo, eu vou fazer o garçom. As pessoas não vão custar me reconhecer. Eu vou ficar com cara de garçom. E ele tem essa coisa, meio camaleão, né? Se o Jorge é bem camaleão aí. Que bom, Lorena. Quer as crianças? Tá boa? Tá bom. Legal. A Alana é uma garota de programa. Ela é uma mulher instigante, assim. Porque ela sabe do poder que ela tem, do poder que a mulher tem. O Jorge tem compromisso hoje? Como se não vende dengo. Vem a trabalhar meu faturamento. Há muito tempo que não se faz uma coisa tão engraçada. Falando tanto e entregando tanto o coração de nós homens pra vocês. Assim que estrear Eifumeu, vai ter um boca a boca tão grande que quem não assistiu vai se sentir mal e vai correr pro cinema pra assistir.